Tomou ali o Danilo, tentou na entrada da área, tentativa do tiro do resto! Recuperando para o Santos. Olha o Neymar, passou legal pelo Hever, já fez o lançamento, a chegada é boa Danilo, enquadrou o corpo, bateu, colocado! Gol! Passou dos seus companheiros, toca um pouquinho mais à frente com o Danilo, passa é para o Arouca, deu certo, Arouca para o Danilo, pode fazer, tocou! Gol! Vai chegando ali pela direita, o chute cruzado! Gol! Vem de novo o Santos, tenta aproveitar o momento, olha o Zé Eduardo, vai passando o Danilo, bola rola para ele, dentro do lado vem o Castilho, triplado, abatida! Gol! Vem de novo o Santos, empamei o lance ali o Danilo, boa jogada, cabe o tiro, pé esquerdo, abatida, golaço! Gol! Passou para o Santos, abriram o placar aqui em Assunção, que foguete! Vem de novo o Maurício, olha que bala que vai no ângulo, golaço! Zé Eduardo pede na área, outra finta para cima do Morano, foi para a área, olhou para o goleiro, bateu, Zé Eduardo, fura na cara do gol! Ele toca para trás, Danilo, batida! Gol! Viu, já passou, já recebeu o Danilo, conseguiu o drible, trouxe por dentro, bateu de pé esquerdo! Gol! Aí depois veio o Dorival Gino, fez tudo aquilo, né? Depois a gente continua falando que o Danilo faz finta de pé direito, experimentou para o gol! De pé direito, por todos os ângulos para você curtir! A curva é a cobrança de falta perfeita, que faz uma curva...